O Wellington teve curiosidade e veio à agência da Caixa Econômica Federal para saber se tinha direito ao benefício. Achei que ia pegar um dia até pequeno e fiquei surpreso. Feliz? Muito feliz. Mas fique atento, cota do PIS não é a mesma coisa de abono do PIS. O abono é um benefício novo. Ele foi criado após a Constituição de 88 para o servidor que ganha até dois salários mínimos em média. O outro benefício, que é o cotas do PIS, nome parecido, ele é um benefício antigo. Então é para aquele trabalhador que teve carteira assinada entre 1971 e 1988. Em Goiás, quase 95 mil pessoas com menos de 60 anos de idade ainda não sacaram o benefício, o que representa cerca de 114 milhões de reais que ainda estão nas agências. Para saber se tem direito ao saque da cota do PIS, é só acessar o site www.caixa.gov.br barra cotaspis e pesquisar. Quem vai sacar até 3 mil reais pode ir a uma lotérica ou caixa eletrônico. Se o valor for maior, só dentro da agência com documentos pessoais. Funcionários públicos que contribuíram com o fundo PASEP também têm direito. O horário de atendimento das agências da Caixa só será estendido nesta quinta e sexta-feira. Quem tem menos de 60 anos pode sacar a cota do PIS das 9 da manhã às 5 da tarde em um desses dois dias. Vamos supor, eu tenho 50 anos, não saquei agora. Continua tendo direito, o cotas do PIS continua lá depositado, mas a pessoa vai poder sacar só depois que completar 60 anos ou aposentar. A partir de 1º de outubro, os saques só poderão ser feitos por cotistas com mais de 60 anos, herdeiros de cotistas, aposentados ou pessoas com invalidez. Agora, lembra do Wellington? Ele já sabe direitinho o que vai fazer com dinheiro extra. Vou casar. E a namorada já sabe? Já, já avisei para ela já. Está feliz da vida? Com certeza, estamos. Vamos.